E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com mais um metroidvania sensacional chamado Record of Lodos War Did Lit in Wonder Labyrinth Labyrinth Baita nomezão hein Bom, é um jogo aí inspirado numa série de animes, mangás e também outros jogos desde 1990 se eu não me engano Vamos brincar um pouquinho com isso aí, esse jogo foi nos presenteado pelo Destino Inexorável, vou deixar o canal dele na descrição que é muito legalzinho Muito bem, o vento sopra Hum, apenas um pássaro solitário voa contra o vento O vento chacoalhe, chacoalhe, chacoalhe O vento chacoalha os galhos das árvores Muito bem Primeiro estágio Olha só que belo Esse jogo, ele foi feito na mesma plataforma e pela mesma equipe Eu devo ter caído no sono Pela mesma equipe de Turo Luna Nights É sensacional a plataforma Onde estou? Parece familiar, mas... mas eu não sei que lugar é esse, eu vou ter que dar uma volta Aí ele explica, né, que a gente pula da espadada E é incompleto, bastante incompleto inicialmente A música é dramática Já aparecem os primeiros inimigos E não está com cara de que é para lá não Porque o nosso pulo é tão baixo Começando a ir para a esquerda, né, é meio comum Olha lá Olha só Goblin A gente consegue pegar o equipamento dos bichos, que legal Que estranho, eu normalmente Não uso isso, mas parece tão leve Olha só que legal, aparece na animação que a gente está usando porrete Olha só Também dá um dash Ao contrário Ficou bem legal o efeito Só vamos Pegamos um item Ah, a gente tem uma fadinha Ó Com essa fadinha a gente consegue flutuar E tem gasto? Aparentemente não tem gasto nenhum na utilização da fadinha Pode usar aí permanentemente Eu gostei, gostei Mas Acaba com a graça, né, do jogo A gente não sabe até onde, né, vai ser usado Nossa primeira subida de nível Vamos para o outro lado E agora a gente alcança Opa Tá bom É um cavaleiro ali, saiu correndo Eu tomei um belo de um susto, viu Confesso Não esperava um negócio desse Onde... Onde... Não pode ser Não pode ser Olha aquele bicho que estava aqui Não está mais Olha só Dá uma investida Olha só A gente tem a lança do imp Para que lado? Bom que a gente alcança... Ah, tem que ser para o outro Está fechado Esse jogo Ele está incompleto Ele já é comprável Mas ele está incompleto Aqui é um teleporte Aqui é um teleporte O baúzinho Torrou Luna Nights Que é um bairro jogão Também A gente fez a série Você não pode respirar debaixo d'água A gente fez a série do Torrou Luna Nights Também é muito bom Um jogo sensacional Para quem jogou Teve até um update Esses Goblins tem uma cara assassina Por enquanto os inimigos parecem bobinhos Mas sempre assim A hora que eles começam a se aglomerar na tela Aí que o bagulho fica complicado Não vamos refazer trechos não Ali gente Ah, tá Aqui tem um barril Ele não consegue atravessar Muito possivelmente A necessidade De um item Que é esse Pegamos o item Salamandra O espírito de fogo A gente troca Os espíritos Agora que ataca Ó Dano pra caramba Pegamos uma faquinha Vamos trocar Ó Muito mais velocidade Velocidade é importante Nosso tipo de Gameplay Porque a gente é meio ruim de desvio Então quanto mais rápido resolver a parada Melhor A gente está com o espírito de fogo Agora a gente consegue explodir os barris Lobinhos O lobinho Que isso Dá uma olhada pra cá Está trancado Vamos trocar nosso espírito Para a fadinha do vento Talvez não seja possível Perguntei Perguntei Talvez não seja possível Perguntei Que beleza Que beleza Tá falando que a gente pode subir o nível das nossas fadas É um nível temporário talvez Com certeza Com certeza É um nível temporário Só até tomar dano Mais um TP Aqui Aqui Um save Ah Para isso que serve O arco O arco O arco também ricocheteia Pim Para jogar até mais ou menos o chefe Até encontrar no chefe Com isso a gente acabou não explorando todo um pedaço A gente consegue passar Utilizando os espíritos diferentes Por essas As de energia A gente destravou Não Não O nosso espírito tem uma habilidade especial Só alegrias em Por enquanto Opa Opa Aqui mesmo Continue procurando Você vai encontrar Observe Pense E tente Todas as pessoas Deveriam saber isso Agora eu vou vazar É isso que estava escrito O que você estava tentando dizer O que você estava tentando dizer Eu acho que Acabou de falar Você Deve encontrar a resposta Por si A própria É É um bicho daqui Desse xarope Duvido Você vim para cá Duvido Como a gente está usando Como a gente está usando A fadinha do fogo É de brincadeira A fadinha do fogo Como a gente estava usando a fadinha do fogo O dano de fogo é Não sei se é inviabilizado E agora? O que eu tenho que fazer? Se a gente Fizer assim Aqui Põe Já pega uma Ah Deu um abdete O que é isso? Bem mais ataque E também extensão Acho que Mais externo Ó Ali tem um negócio Mas a gente ainda não consegue escorregar Esqueci completamente com uma taca Olha, a gente voltou para a inicial Lembra que tinha uma portinha aqui? Dá uma olhadinha no mapa Vamos ali para o lado esquerdo Fazer um corte até a gente chegar lá Olha lá Opa Encontramos mais um carinha aqui Guim! Você está vivo? Ou estou tão feliz em vê-lo? Estou te confiando a semente da aventura O que? O que você quer dizer com isso? Estou te... Ele repetiu Ó Ah Mercador A gente pode comprar coisas Arcos? Que legal Eu quero uma espada melhor, amiguinho 900 900? Quanto que a gente tem? 300? A gente não tem dinheiro para nada A única coisa que a gente pode comprar é... É nada mesmo Nada Ah, pera A gente pode vender Pera Vamos vender O que que temos aqui para vender? É... É... Não... Não dá muito dinheiro não, viu? Não dá muito dinheiro não Bom... A gente encontrou o cara que dá as vendas perto do TP Agora Agora a gente vai atravessar aqui Essa área toda Tem alguns inimigos que a gente descobriu Que se você estiver usando uma fada errada Ou ele não dá dor deles Ou ele não dá dor deles Triste, né? Vou tentar pegar aqui uma... Poção Bem grande a área, viu? Bem grande mesmo Bem grande A gente veio daqui Vamos descer Quem sabe antes de um chefe a gente já consegue uma grana suficiente Aqui, ó Exatamente isso aqui Eu quero mostrar A gente está usando a fada De fogo Então Quando Um determinado inimigo ataca A gente não consegue dar dano Mas também não recebe Esse é o Homem Lagarto, ó Tem uma arco Um arco novo Eu acho que a gente fica Demasiadamente forte logo no começo, viu? Pega muita coisa Eu não precisaria pegar Nossa HP Nosso HP está pela hora A gente precisaria Aí Vamos usar a fada de fogo aqui Para recuperar o nosso HP Ela já está level 3 Cheio dos trick trick esse jogo, hein? Bom, a gente fez um bom farm em um pedaço E agora a gente vai comprar a espada Tese é mais forte que tem Teoria é a mais forte que tem Agora a gente vai O cara não paga nada, né? O cara não paga nada O cara não paga nada Ele precisaria de... Vamos vender esse arco, velho Ah, que legal Ah, que legal Ah, que legal Muito bem Trocamos aqui os itens Trocamos aqui os itens Compramos uma espadona mais pesada E eu não quero mais farmar Que legal O resultado não foi muito bom Mas tá bom O resultado é um pouco pior do que eu imaginei, né? Mas pelo menos a gente está com a espada mais forte do jogo Até o momento, né? Ah, tá bom Não vai dar uma espada mais forte do jogo Mas pelo menos a gente tem que ver É isso? Então eu vou dar uma espada mais pesada Eu vou dar uma espada mais pesada Muito bom Que legal É isso? Eu vou dar uma espada mais pesada É isso? Eu vou dar uma espada mais pesada e é não tá ruim mas tá bom tá bom não agora a gente já vai para o chefe vamos encerrar o nosso vídeo depois dele é que louco Abraão Wonder of the Lagrange você deve ter ó se tiver um diálogo aí e vamos lá grandes coisas e agora a gente tem que ir a gente driblando ele...onado não tá dando muito dano nele não viu Pode ficar muito perto do dedo Ela está no fim Eu queria dar um especial, mas falhei miseramente Derrotado o menininho Pegamos este bola de cristal, uso desconhecido Vamos usar aqui o Dibri Uma porta que vomita plasma Um TP, eu não quero um TP, eu quero um seio para concluir Portas amarelas trancadas Será que tem como? Temos um Robert Mas o que eu quero mesmo? Era isso que eu queria ter feito no chão Muito esperto aí com as portas Minha nossa, não tem seio Não tem seio Que triste Pegamos um item Agora a gente pode deslizar Será que a gente faz tudo hoje? Vou fazer tudo hoje Vai ficar um pouco mais comprido Onde é o mapa? Onde está chegando? É para lá Aí Aí Isso aí mesmo Já derrotou Ah não Tem mais área Então a gente vai encerrar por aqui E aí Vocês gostaram deste jogo? Eu gostei muito Espero que eles concluam ele o quanto antes Para a gente se divertir bastante com esse Metroidvania sensacional Não sei para quais plataformas sairá Eu acho que PS4 é uma Acho Fica assim Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olheir nos nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania Recomendações Deixa um comentário para a gente A gente sempre gosta lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade